6h39 voltamos ao vivo no 6 horas notícias com você e já chamando ao vivo nossos repórteres na rua né você que tá aí com dívidas junto às concessionárias de água, energia ou telefonia olha só essa oportunidade, o Procon vai realizar aí um mutirão de conciliação de renegociação que bacana né, vamos com a Cheiavna Nascimento que ela vai trazer os detalhes pra mim dessa renegociação bom dia Cheia bom dia novamente Mariana, estou aqui com o secretário Rodrigo Guedes que vai falar um pouco pra gente desse mutirão que será realizado nesta quarta e quinta-feira senhor Rodrigo Guedes, a demanda, vão ser distribuídos fichas para essas demandas as pessoas podem vir a qualquer horário que serão atendidas nos dois dias 11 e 12 nós atenderemos de 8 às 14 quem chegar depois quem chegou a gente atende até o último a gente colocou esse horário até 14 horas porque vem bastante gente ano passado por exemplo foram quase 1.500 pessoas em dois dias então pela própria experiência a gente limitou esse horário para depois a gente poder atender, não deixar as pessoas esperando até a madrugada porque demora um pouquinho, porque o atendimento é individualizado e é negociado caso a caso, consumidor para ele de fato sair com acordo feito aqui, negociado até 100 vezes de parcelamento, 100 entrada por exemplo é retirado todos os juros e multas por atraso por inadimplência por exemplo a pessoa sai imediatamente dos serviços de produção ao crédito vai ter também máquinas aqui de cartão de crédito se a pessoa quiser já efetuar o pagamento, tendo um desconto maior e também com uma entrada por exemplo do jeito que o cliente fica melhor para ele desde que ele sair daqui com acordo ano passado nosso índice de acordo realizado foi quase de 100% 96, 97% das pessoas que vieram fizeram acordos e a nossa meta também esse ano é conseguir chegar a esse índice próximo a 100% também então quem chegar aqui até 14 horas será atendido independente do horário que a gente fica Então tá aí Mariana, para você que quer negociar sua dívida juntamente com Águas de Manaus, Amazonas e Energia e Anete é claro, o PROCON estará realizando esse mutirão na quarta e na quinta-feira até às 14 horas da tarde horário de chegada, volto com você aí no estúdio Obrigada, achei muito bacana esse serviço então quarta e quinta-feira, amanhã e quinta aí para você renegociar sua dívida e olha gente, ir ao cinema é um grande lazer, não é mesmo? Eu adoro, mas infelizmente nem todo mundo tem acesso os deficientes visuais e auditivos, por exemplo eles têm dificuldades, é claro, para assistirem a um filme por isso a Agência Nacional do Cinema, a ANCINE deu um prazo de até 1º de janeiro do ano que vem para que todas as salas de cinema do país se adaptem com aparelhos de acessibilidade para eles vamos ver na reportagem Nerimar nasceu com glaucoma, uma doença incurável até os 5 anos de idade conseguia identificar poucas coisas a deficiência não o impediu de estudar ou trabalhar ele é analista judiciário federal todo o fluxo de atividades consegue fazer de casa por meio de um computador adaptado Esse acesso eu faço pelo computador através de um leitor de tela que o meu computador tem instalado ele lê a tela para mim e eu faço a digitação normalmente Ele chegou a ir ao cinema algumas vezes mas não conseguiu se adaptar por não conseguir entender cenas apenas com efeitos sonoros A falta de acessibilidade fez com que ele perdesse o interesse Nem gosto de ir muito ao cinema porque a maioria dos filmes a gente fica sem ter muita informação e a maioria tem muitas cenas de ação e cenas puramente visuais Foi pensando nisso que a Agência Nacional de Cinemas, a Ancine criou uma norma que a partir de 1º de janeiro de 2020 todas as salas de cinema do país devem oferecer aparelhos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual e auditivas Quem não cumprir vai pagar multa Olha, a TV em Tempo está investindo para melhorar ainda mais o sinal aí na sua casa Então olha, se você conhece alguém que está aí com problemas para sintonizar a TV dá uma olhadinha aí nesse vídeo A TV em Tempo está investindo na melhoria da qualidade de sua transmissão Durante esse período, se sua TV digital fica sem o sinal da TV em Tempo SBT Amazonas, sintonize novamente Vá na opção de configurações ou setup do controle remoto da sua TV Vá na opção sintonia ou busca de canais Pesquisa automática Só leva dois minutinhos Pronto, é só isso O sinal da sua TV está de volta TV em Tempo, SBT Amazonas Programação para toda a família É para toda a família Viu como é super fácil sintonizar? Ajuda aí o vizinho, a tia, a mãe Traz toda a família para ficar ligadinha na tela da TV em Tempo Aqui no nosso SBT Amazonas Para você conhecer aí toda a nossa programação Combinado? Você provavelmente conhece alguém que sofra de asma, não é mesmo? Eu conheço muita gente Olha, a doença atinge mais de 200 milhões de pessoas no mundo Falta de ar, ronco aí no peito São alguns dos sintomas da asma Mas essa doença tem prevenção e tratamento Vamos ver Ana está no sexto período de biblioteconomia Quem olha, nem imagina Mas há 15 anos ela convive com crises de asma Ana foi diagnosticada com asma aos 5 anos de idade Hoje, com 20 anos, ela tenta levar uma vida normal Ela estuda, faz dança, caminha, mas tudo com muito cuidado Se eu estou na dança, eu comecei a sentir que eu estou cansada Lá está um pouco difícil, eu paro E aí, dependendo de como decorrer, eu volto a dançar A doença ganhou destaque recente com a morte da escritora e roteirista de televisão Fernanda Young, vítima de crise asmática Só no Brasil, 20% das crianças e adolescentes são asmáticos Este médico alerta sobre os cuidados que precisam ser tomados e explica Primeiro, ter cuidado com o ambiente fechado Ambiente que tenha carpete, ambiente que tenha cortina Muito cuidado também quando for ingerir alguns alimentos Principalmente alimentos como camarão, crustáceos Cuidados com corantes E principalmente, se você vive num ambiente quente como o nosso E você vai mudar para uma cidade que tem um clima mais frio Você tem que ter muito cuidado para evitar ficar muito tempo sozinho nesse ambiente frio O tratamento pode ser realizado de forma gratuita No Sistema Único de Saúde, SUS E olha, a BR 319, na altura do quilômetro 270, está interditada Nesse momento eu vou ao vivo falar com o Jackson Salvaterra Para saber como é que está a situação por lá Jackson, bom dia para você Bom dia Mariana, bom dia para você que acompanha o 6 Horas Notícias A BR 319, na verdade, está interditada desde uma noite Sei como informações de pessoas que transitam pela 319 É porque um caminhão caiu numa ponte de madeira Que fica bem ao lado de uma ponte de alvenaria Até então, todo o trânsito de veículo, tanto pesado quanto veículo pequeno Está ali, Mariana Ok Jackson, muito obrigada aí pelas suas informações Está aí então a BR 319 interditada aí nesse momento Bota o número na tela aí do nosso WhatsApp Para os telespectadores que estão mandando fotos Mandarem muito mais para a gente aí De vários bairros aqui de Manaus Também dos municípios do interior do estado Mostrando aí o café da manhã Mostrando quem é que está comigo hoje Ligadinho nessa terça-feira Quem é que vai para a escola e para o trabalho Muito bem informado Nessa terça-feira, dia 10 de setembro de 2019 A gente já tem fotos, Manu? Temos? Vamos lá, vamos mostrar quem é que está com a gente É o Mário do Morro da Liberdade Nosso querido bairro da Zona Sul de Manaus Ligadinho com a gente, um abraço, Mário O Ramos do Alvorada 2 O Ramos sempre está com a gente no Alvorada Zona Centro-Oeste, um abraço, meu querido Obrigada pela companhia O Igor do Alvorada Alvorada em peso hoje Acho que o Bastinho fez uma propaganda ontem, hein? Obrigada pela audiência, viu, Igor? O Henrique do Iranduba Que príncipe, um beijo, meu amor Obrigada pela companhia O Roberto só de boa E o Robertinho do Lago do Limão Lá no Lago do Limão, deitadinho aí assistindo a gente Ana Caroline, que sorriso lindo Indo para a escola lá no João Paulo Nosso querido bairro da Zona Leste de Manaus E a Laura do Viver Melhor Que princesa, né? Muito obrigada, viu, gente? Obrigada pela companhia Obrigada mesmo 993276649 É o nosso número para você Mandar as suas fotos aí para a gente Todos os dias Para a gente te conhecer ao vivo Aqui no 6 Horas Notícias, viu? Você vai ver no próximo bloco Tem esporte, viu? A Amazonense brilha no Parapã de Lima Lá no Peru E traz o ouro para o Estado Ela foi recebida com festa Aqui em Manaus Agora são 6 horas e 49 minutos Você vê ao vivo imagens do Porto da Ceasa Aí movimentação intensa, viu? Para quem vai pegar a balsa aí Para atravessar para municípios como o Careiro E ali, Autazes, por exemplo São 6h50 agora Eu volto já Eu volto já Eu volto já Eu volto já